Olá pessoal, acho que na bota, espero que sim, a notícia acontece, com certeza, pelo possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, parece no final, a garganta que é pigarrear, com catarro, com a Santíssima Trindade, a senhora é junto, apoio de vocês, obrigado pela sua parceria, você que gosta de futebol, e pessoal gosta de esportes, enfim, compartilhe os vídeos, por favor, e claro, espero contar com o seu engajamento, gostou do canal, curtiu o conteúdo, é só dar o joinha, quando você dá o joinha, você demonstra para o YouTube, quem não sabe disso, é importante saber, que agregou valor, então o YouTube vai automaticamente, o sistema dele, como ele funciona, que assim se entende no caso, vai compartilhar o canal para mais pessoas, mais pessoas vão ter acesso aos nossos conteúdos. Ficha anterior, onde continua? Google, Campeonato Brasileiro de Fiquebol, Série B 2 de 4, segunda-feira, 3 de junho, 2 de 4, às 20h, rodas, Botafogo, Futebol Clube de Ribeirão Preto, contra o Santos, decide pôr o FC Futebol Clube, olha só, no Estádio do Café, na classificação, em primeiro lugar está o Santos, com 15 pontos saturados, em vigésimo lugar está o Botafogo, coloquei duas vezes o Botafogo sem querer, tem que corrigir, corrigir, São Paulo, que é de Ribeirão Preto no caso, com 4 pontos notados. Pessoal, uma excelente quinta-feira, feriado com juízo amanhã, dia de Corpus Christi, como eu já falei outro dia, é uma festa, é uma celebração, uma comemoração, uma celebração, que desde o século XIII, a Igreja Católica Apostólica Romana, coloca o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo para sair nas ruas, pelas cidades, é o único dia no ano, normalmente, que isso acontece. Com valor? Fique na bota!